Fala Universo Tricolor, estamos aqui no CT José Carlos Macieira, onde a Bolívia Querida se reapresentou na tarde dessa terça-feira, às 15h30. Todos os atletas fizeram um trabalho na academia e quando subiram para campo, só os que não foram relacionados e quem entrou no segundo tempo na partida diante do Goiás, fizeram um trabalho com bola com o treinador Felipe Surian e os demais deram uma voltinha no campo, aquela famosa soltar musculatura. E outra coisa, vou dizer para vocês, a Bolívia Querida já está se preparando para o jogo diante do CSA e a gente conta com o apoio de vocês. Ainda não é sócio? Não, Anderson, como é que eu faço para ser sócio? O númerozinho do sócio está aqui na tela para vocês. Seja sócio torcedor, juntos somos mais fortes. Confira todos os bastidores na nossa TV Sampaio, na minha, na sua, na nossa TV Sampaio. Vambora, Sampaio! Seja sócio torcedor, juntos! Seja sócio torcedor, juntos!